Música Dá-me graça, Senhor, para sempre te amar Com intenso e profundo amor Que procede de ti, glorioso Senhor E me faz teus conselhos guardar Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom Salvador Vem com tuas virtudes fingir O teu servo que quer te servir Com divina afeição Quero sempre te honrar E também ser fiel servidor Esse imenso amor Que de ti vem, Senhor Me ensina teu nome Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom Salvador Vem com tuas virtudes fingir O teu servo que quer te servir Música Esse elo de amor Sempre me faz lembrar Quanto amaste minha alma, Senhor Quero sempre sentir Cultivar esse amor Aguardando com fé Aguardando com fé teu bondade Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom Salvador Adorar-te, meu bom Salvador Adorar-te, meu bom Salvador Vem com tuas virtudes fingir O teu servo que quer te servir Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom Salvador Adorar-te, meu bom Salvador Vem com tuas virtudes fingir O teu servo que quer te servir Vem com tuas virtudes fingir Vem com tuas virtudes fingir O teu servo que quer te servir Vem com tuas virtudes fingir Eu quero que quer te servir Vem com tuas virtudes Música